Olha só, se prepara que você já vai sair desse vídeo aqui pronto pra estar executando a sua primeira operação de renda. Então vou estar te mostrando aqui como é que você executa a estratégia, uma estratégia simples e eficiente pra você já estar gerando caixa aí no próximo mês. Vou estar falando dos detalhes aí da estratégia, vou estar falando das vantagens e desvantagens, os principais pontos aí que você tem que ficar de olho pra estar fazendo essa execução. Se você não me conhece, eu sou o Leo Dutra, analista de investimentos, então seja muito bem-vindo aí ao canal, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição se você ainda não está inscrito, tá? Porque toda semana tem novos vídeos aí que vão pro ar pra que você possa aprender muito aí sobre mercado financeiro. E também, se você quer receber mais dicas de investimento no seu e-mail, que a gente tá tendo aí conteúdo toda semana também, bem mais detalhado, bem mais aprofundado, Tem aqui embaixo a minha newsletter, a S Mercado, então se inscreve lá também pra estar recebendo aí esse conteúdo. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui pra estar executando a sua primeira operação de renda, tá? É você entender basicamente o que é o mercado de opções. Então eu fiz essa tabelazinha aqui, que basicamente consiste no mercado onde você tem dois tipos de contrato, né? Os contratos, as opções que dão o direito de comprar um determinado ativo, e as opções que dão o direito de vender um determinado ativo. Então se você compra uma call aqui, uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo se o mercado subir. Sei lá, você comprou uma call ali de Petrobras, que te dá o direito de comprar ela R$27,00, se o mercado for pra R$50,00, seu direito tá garantido. Então isso daqui se chama uma opção de compra, a qual você está comprando. Da mesma forma você tem o contrato, a put, que te dá o direito de vender caso você seja o comprador. E você tem o vendedor, o lançador das opções. Ora, se tem alguém comprando, tem que ter alguém vendendo. Então, se eu tenho o direito de comprar um determinado ativo, quem me vendeu essa opção tem a obrigação de me vender esse ativo. Então decora aqui essa planilhazinha, porque normalmente é um termo aí que acaba confundindo bastante, tá? Quem compra call tem direito de comprar, quem compra put tem o direito de vender. E quem vende call tem a obrigação de vender, quem vende put tem a obrigação de comprar. Se você quer saber mais detalhes aí também sobre o mercado de opções, eu vou deixar algum link aqui sobre os conceitos básicos aí sobre esse mercado, pra que você possa aprender mais um pouquinho, tá? Então, beleza. Vamos falar aqui dessa estratégia, o lançamento sintético. Uma estratégia aí muito simples, fácil de executar, que ela consiste basicamente em vender uma put. Então, você vai lá no mercado e você faz a venda de uma put, você coloca o prêmio dessa opção no bolso, e aí depois que você coloca o prêmio da opção no bolso, você vai ter a obrigação de comprar o ativo, caso o mercado venha com a movimentação de queda. Então, eu vou estar falando aqui, supondo Petrobras cotada a R$27,00, e você resolve fazer a venda da Petri T276. O que é essa Petri T276? É a opção da Petrobras, a opção de venda put, que vence em agosto e que tem strike em R$26,96. Então, se o mercado cai, você fez a venda dessa opção, o mercado cai, você é obrigado a comprar só R$26,96. Só que ela tá a mercado aqui, no home broker, saindo nesse momento aqui a R$0,82. Então, o que acontece? Você coloca esses R$0,82 no bolso, e aí você de cara recebe uma taxa de 3,04%. E aí outro detalhe, que quanto maior a volatilidade esperada pelo mercado, maior o prêmio dessas opções, principalmente quando a gente tem cenários de incerteza. Nesse momento a gente tem a volatilidade implícita, a volatilidade esperada do mercado muito baixa. Então, as taxas, por mais que seja uma taxa atrativa, estão sendo pagas taxas baixas. A gente já viu o Petrobras, no meio do Corona Crash, pagando 25% de taxa em um único mês. Claro que são situações atípicas, mas você vê como que a oscilação dessa volatilidade esperada, ela influencia bastante nessa taxa que você vai estar colocando no bolso. Bom, algumas vantagens, tá? O dinheiro vai entrar na conta no ato que você faz a venda ali da opção. Então, se você fez com um lotezinho de 100 ações, vai entrar R$82 na sua conta. Essa operação pode ser usada para comprar um ativo que você já queria comprar. Então, supondo que você fala, puta, eu queria comprar esse ativo aqui. Vou fazer venda de put. E aí você recebe dinheiro para você estar fazendo isso daí. Você pode também utilizar essa estratégia simplesmente para gerar renda, para gerar taxa, tá? Uma das vantagens é também que você não precisa ter o dinheiro em conta corrente, somente a margem. Ou seja, você vai ser obrigado a comprar 100 ações da Petrobras por R$26,96 se o mercado cair. Então, ele vai ter uma chamada de margem, né? Que é basicamente o dinheiro que você tem, seja em outros ativos, seja em títulos públicos, que seja. Ele vai bloquear ali os R$2.600 e qualquer coisa, R$2.696, basicamente para que se você tenha que comprar o ativo, você tenha essa margem, né? Você não vai dar calote ali, seja no comprador da opção ou você vai dar calote ali na corretora. E você não precisa ter a ação. Então, muitas pessoas falam, ah, Léo, preciso ter a ação para estar executando essa estratégia. Não, você não precisa ter a ação, você simplesmente faz a venda da put. Qual que é a desvantagem nesse caso? Tem chamada de margem? Então, algumas pessoas julgam como uma vantagem, outras pessoas como uma desvantagem. Eu, particularmente, eu acho que é uma vantagem. Só que é importante que você depois tenha disponível aquele dinheiro na sua conta para que você, caso você tenha que comprar o ativo, tá? A outra desvantagem é ser obrigado a comprar o ativo, comprar uma ação desvalorizada. Então, você tem a obrigação de comprar R$26,96 a Petrobras. Se ela cair para R$10,00, paciência, sua obrigação é de comprar a ação a R$26,96. Depois, você pode ir fazendo o manejo da estrutura, transformando o lançamento coberto, montando as proteções, tá? Se o mercado sobe, você faz rolagem, coloca mais taxa no bolso e zero risco. Isso a gente fez, por exemplo, com a CSM, que a gente começou ali com a estratégia pagando aproximadamente 3 e pouquinhos por cento e com as rolagens zerando o risco completamente da operação, a gente chegou a pegar a taxa de 8,5%. Se você quer saber como é que faz os manejos aí dessa estratégia, coloca aqui embaixo nos comentários e fala, Léo, quero saber como faz o manejo aí dessa estratégia. Me fala aí se você gostaria de saber disso daí. Bom, inclusive, eu poderia falar que o maior risco da estratégia é justamente você comprar uma bomba, né? Você faz um lançamento sintético sobre uma ação, que sei lá, de uma empresa que está prestes a quebrar e a empresa quebra, por exemplo. Você tem que comprar o ativo ou a ação desvaloriza demais, você tem que ficar esperando a ação valorizar para você estar fazendo qualquer coisa. No mercado brasileiro, eu digo que isso é mais difícil porque as ações que têm liquidez nas opções normalmente são de empresas mais sólidas. É diferente no mercado americano que tem muita empresa que está em processo de recuperação judicial, empresa próxima, a falência ali está quebrando, que tem negociação com opções. Então, esse critério, essa seleção aí fica muito mais restritiva, né? Fica muito... a gente tem que fazer de maneira muito mais criteriosa lá no mercado americano. Bom, e também os custos de exercício que normalmente são altos. Então, se o mercado cai e você é obrigado a comprar a ação, você é exercido naquela obrigação e você tem que comprar a ação, normalmente você tem um custo alto. E aí depende da corretora, se você está com uma assessoria legal ou não. Eu vou colocar aqui embaixo o link da minha assessoria para quem quiser ter as mesmas condições operacionais que eu. Entre em contato lá com o pessoal, pergunta quais são as condições, tá? Bom, quando montar? Eu gosto de estar montando sempre o início de cada vencimento. Por quê? Porque as opções, as opções que estão próximas a vencer, né? Que elas têm ali a sua data de vencimento mais próxima, que tem menos dias ali para o exercício acontecer, são opções que desvalorizam mais rápido, que é o que a gente chama de teta. Então, você consegue pegar a desvalorização acelerada da série, entrar vendido também na outra série, sem que ainda tenha acelerado tanto esse processo de desvalorização. Então, as taxas que você coloca no bolso são muito maiores, tá? Então, eu gosto de estar montando sempre o início de cada vencimento. Ou se a gente tiver algum spike de volatilidade. Como assim, Léo, spike de volatilidade? É um momento ali de pico de volatilidade implícita que abre a oportunidade de a gente estar montando alguma estratégia. Como a gente pegou em Eletmeia, uma opção que estava fora do dinheiro, não era nem no dinheiro ali, né? Como eu mostrei ali com a Petrobras, quando eu mostrei aqui com a Petrobras, eu estou montando com uma opção que está no dinheiro, ou seja, a Petrobras a 27 e a Petri T276 tem strike ali bem colado em 27 reais. É onde recebemos as maiores taxas. No caso da Eletmeia, a gente pegou uma opção que estava mais lá para baixo, uma obrigação de comprar o ativo que estava lá embaixo, ainda pagou 2% para 6 dias, tá? Então, foi bem interessante justamente por esse pico de volatilidade implícita. Bom, quando desmontar, ou você carrega para o vencimento, ou você faz a recompra da opção mais barata. Se você vendeu 82, você recompra ela ali, por exemplo, por 10 centavos, você recompra ela mais barata e você encerra ali a sua obrigação, tá? Dá para também fazer as rolagens, que é caso o mercado vá subindo, você vai recomprando a opção e vendendo uma que está mais no dinheiro, você vai recebendo cada vez mais taxas, também tem a contrapartida de que sua obrigação de comprar o ativo vai subindo também, vai acompanhando ali o mercado. Então, por isso também é legal trabalhar ali com as proteções, de forma que você consiga otimizar a estratégia. Bom, alguns pontos importantes aqui para trabalhar com essa estratégia, tá? Primeiro, buscar por empresas sólidas. Então, empresas que você tenha uma convicção ali de que, eu não vou dizer que é impossível de quebrar, mas é muito improvável que a empresa vai quebrar, é que você não tenha problema em ficar comprado no ativo. Então, esse é o primeiro critério, acho que o critério talvez mais importante, tá? Claro, tem outro, esses três critérios, na verdade, eles são bem importantes aqui. Como buscar por ativos que têm liquidez nas opções. E aí a pergunta fica, Léo, onde é que eu busco essa liquidez aqui nas opções? Eu vou dar a dica, entra no site opções.net.br, é gratuito, dá para você estar acompanhando. Você vem aqui, em opções, liquidez nas opções. Ele te dá os 25 ativos que têm mais liquidez ali nas opções. Petrobras, Via Varejo, BOVA11. O interessante de BOVA11 é que você consegue fazer com uma em uma opção. Então, você consegue se obrigar a comprar um ativo que custa R$120. Você já consegue montar essa estratégia recebendo excelentes taxas. Então, BOVA11, Vale, BBDC, Cielo e assim por diante. Se a gente bater o olho aqui, a gente vê de cara alguns ativos que têm uma condição mais sólida. BOVA11, que é um ETF do índice, não quebra. Então, embora a volatilidade seja menor, as taxas sejam menores também. Mas você tem uma segurança muito maior ali na posição, tá? Vale, BBDC, os bancões, Magazine Luiza e por aí vai. Então, selecionar... Se você fez a seleção ali dos ativos, que para você é uma boa empresa, que você não tem problema em ficar comprado, que tem liquidez, depois você pode selecionar os ativos que têm a maior volatilidade esperada ou a volatilidade implícita. Você pode ver isso aqui também, tá? No opções.net.br. Volatilidade implícita é a volatilidade esperada pelo mercado. E aí você consegue ver aqui, ó. As opções ATM, você consegue ver aqui, ó. Para put, ó. Volatilidade implícita. E o que isso implica ali na operação? Não necessariamente você precisa estar fazendo isso. Mas quando você seleciona esses ativos de boas empresas que têm liquidez e pega os ativos que têm a maior volatilidade implícita, você vai receber as maiores taxas. Então, seu prêmio, as taxas que você recebe vai ser maior. É o prêmio de risco, né? Tem a expectativa de que o ativo oscilie mais, que ele possa cair mais, subir mais, e você é remunerado por isso daí. Então, basicamente, esses pontos aqui são os pontos mais importantes. Eu utilizo duas plataformas de estudo aqui, que é o opções.net.br e o OpLab, tá? Você precisa, você pode executar estratégia ou pelo homebroker da sua corretora ou utilizando a plataforma que a gente utiliza gratuita na XP, que se chama PNT. E aí você tem os descontos lá, operacionais, desconto na tabela, que você paga uns custos operacionais bem pequenininhos. Então, eu vou colocar em algum canto aqui da tela também o link do vídeo, onde eu explico como usar o PNT para estar reduzindo os custos operacionais, para você aumentar a eficiência das suas operações e conseguir as melhores taxas. Bom, vamos lá. E aqui algumas perguntas, né, que acabam surgindo. Léo, e se o mercado cair muito? O que a gente gosta de fazer é montar a proteção ali na estratégia. Pode ser fazendo a compra de outra put que está mais fora do dinheiro com parte da taxa que você recebeu. Então, alguns manejos que a gente pode fazer ali na estrutura, tanto se o mercado vem com a movimentação de alta, tanto quanto se o mercado vem com a movimentação de baixa. Mais uma vez, deixa nos comentários aqui se você quer ver um vídeo só com esses manejos. Beleza, qual o maior risco? Como a gente comentou, basicamente, você tem que comprar um ativo e a empresa desvalorizar muito. E aí tem que ficar aguardando a retomada do preço. Então, uma coisa que muitas pessoas fazem é selecionar ativos para estar fazendo o lançamento sintético, a venda de put, são ativos que já caíram bastante, tem a expectativa de retomada de alta. É uma possibilidade, seria uma forma de proteger também. Eu, particularmente, não ligo muito para onde o preço está, se a minha intenção é estar gerando taxa, tá? E qual o valor mínimo para executar a estratégia? Se a gente for fazer com BOVA11, vocês vão ver que o valor mínimo exigido é de aproximadamente R$122,00. Por quê? Você consegue fazer com uma em uma opção. Então, você adquire a obrigação de comprar uma ação de BOVA11, que está ali na casa dos R$122,00, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, é isso, galera. Tira o print da sua operação, se você está executando, tá? Eu quero saber quem está conseguindo executar a estratégia. Me manda lá no Instagram, arroba leodutra.um, aproveita e me segue lá. E no mais, é isso. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o joinha, o like. Agradeço demais aí, porque o nosso conteúdo ganha cada vez mais relevância. Se inscreve no canal, clicando aqui embaixo no sininho para receber as notificações. E te vejo em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.